Olá, amigados! Hoje eu tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez a gente tá aqui no Alenteio Tavern, tá? Que é um jogo simulação de taverna, de novo, mas um pouquinho diferente, tá? Esse jogo aqui é bem mais aberto o mapa, você tem outras coisas pra explorar, você tem caças pra fazer e inclusive ele tem o cooperativo online, então você pode jogar ele com mais três amigos. Então é o seguinte, hoje eu tô aqui, eu fiz algumas coisinhas iniciais no jogo, mas não tantas, tá? Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do game e um pouquinho do mapa. A gente tem esse comerciante que fica logo na porta da nossa taverna. A gente pode conversar com ele, comprar as coisas dele aqui, né, que são mobílias. Você pode comprar aqui sementes, etc. Então você pode comprar algumas coisinhas com ele. E a gente tem aqui esse mapa pra explorar, como vocês estão vendo, tá? Esses arredores aqui pra gente explorar. E, cara, você pode encontrar de tudo aqui. Tem feras, eu acho que tem alguma coisa aqui na frente, não sei se é um toco de árvore. Não, aqui é um toco. Tem aranha, tem zumbi. E é o seguinte, a taverna tá fechada agora. É porque eu tava fazendo a quest aqui do nosso querido espantalho, que tava querendo me vender ervas mágicas e legais, e eu falei que não. E eu plantei alguns milhos aqui pra gente poder fazer essa quest, que é preparar um milho cozido, né, que vai ser dado, inclusive, pra esse espantalho aqui mesmo. Essa quest aqui, pelo que eu entendi, a gente vai ter que fazer isso pra ele. Então, vamos lá. A gente já tem algumas coisas que eu deixei prontas aqui, que é mingau e bebidas, tá? Então, eu já deixei aqui a caneca e os mingau prontos. Deixa eu pegar aqui o quesito da cevada e vamos colocar aqui. Eu tenho 10 milhos já, agora a gente pode fazer, né? Como é que funciona aqui? Eu tenho que cozinhar a primeira água, eu acho. E aí, depois, a gente pode cozinhar o milho. Eu não consegui fechar as portas. Tipo aqui, olha, tem um negócio procurando o ogre aqui, o Shrek tá sendo caçado. Eu tô sem tigela, né? Não, peguei, peguei três. Tem que ter as tigelinhas ali na mão pra você coletar. Pantale, toma pra você. Não é a erva mágica, mas obrigado. Olha lá, isso aqui é a erva mágica, que legal. Bom apetite com o lanche. E foi-se, tá? Essa coisa a gente completou. E é o seguinte, a gente pode abrir a taverna pra vender isso. Mas, não é o que eu farei. Que é o seguinte. O meu inventário aqui tá uma bagunça já. Vou até tirar essas coisas aqui. Pra parte de baixo. Vou deixar só aqui o machado. Machado, martelo, essas coisas aqui em cima. Eu tenho que comprar aqui com ele outro machado. Mas eu acho que eu não tenho dinheiro, né? Ué. Não tem dinheiro, 200 moedas eu não tenho. A gente tem algumas coisas prontas. E a gente tem aqui, ó. Quadro de missões. A galera faz pedidos de comida. Então a gente tem um iFood aqui também, tá? IFood medieval. Então vamos lá, ó. Tem aqui, ó. Esse cara que é mingau de cevada. Esse aqui que é mingau de cevada e caneca. Tem três pedidos iguais aqui que é mingau e caneca, tá? Vou pegar esse pedido. Vou pegar esse pedido. Vou pegar esse aqui e esse aqui. Não vou pegar esses comi. Então eu peguei aqui cerca de três pedidos, né? Quatro pedidos que é mingau e três são as canecas. Então eu vou pegar aqui, ó. Um, dois, três mingau. Uma caneca. Vou pegar aqui mais duas canecas aqui. Cadê ela? Tá no meu inventário. Tá aqui, ó. Três canecas. Enchi as canecas aqui também. E agora a gente faz as entregas. Aí é o seguinte. Eu não faço a mínima ideia de como é que funcionam essas entregas ainda. Então vamos ver aqui se a gente consegue ter alguma ideia. Ah, a gente pode seguir, ó. Coloquei pra seguir. Ele me mostrou lá atrás. Cara, perigoso, tá? Porque a gente tem que fazer essas entregas aqui. No caso, eu tô fazendo de noite. O que é isso aqui? Aqui mora alguém? O cliente tá aqui, cara. Ah, deitadinho. Bonitinho. Olha ele aqui, ó. Fala, rapaziada. Filho de vocês esse aí, né? Vamos seguir agora o outro, que é a caneca. Peraí, vamos ver se tem alguma coisa pra essa direção aqui ainda. Ou se é tudo pra lá. Ó, tem coisa pra essa direção. Vamos ser espertos, né? Não vou votar à toa. Tem alguma coisa ali na direita. É uma aranha. Olha aí, zumbi. Tem que dar esse zumbi. Sabe aqui, sem vergonha. Tá, o machado tancou. Vamos saquear o zumbi. É quatro de ouro, zumbi. Há um pântano isso aqui. Nossa, esse pântano tá cheio de bicho. Deixa eu ver se a gente consegue um caminho alternativo aqui. Eu não posso entrar em conflito não, cara. Se eu entrar em conflito, eu tô lascado. Meu machado tá praticamente quebrado já. Pô, quem é que pediu um negócio tão longe, cara? Pô, se o Uber eu já não entrar mais aqui, né? Ele fala, opa, não pode, não pode, não posso entrar mais aí, moço. Perdão. Gente, o que vocês tão fazendo tão longe aqui? Vocês são malucos da cabeça, né? Bueno, vocês não queriam uma... Eu acho que ele já entrega. Eu acho que ele já entrega automático, os dois. Vamos lá, missões, rotina. Vamos seguir agora. Ai, caramba. Aranha atrás de mim, velho. Tem um acampamento aqui. Ah, meu Deus do céu. É o acampamento agressivo, é o acampamento libigo. Eu acho que é um orc. Não consegui ver. Acho que ele tá vindo atrás de mim ainda. Mas ele tá com duas facas na mão. Eu não sou nem maluco de me virar. Bora, ele desiste. Ele não desistiu já. Ó, tem lápis aqui, ó. Cavaleiro, Sir Francis, chefe. Um pergaminho de receita. Batata com colmeiras. A gente descobriu uma receita ainda aqui na nossa aventura. Onde é que eu tô indo, cara? Tem uma casinha ali na frente, hein? Tem um zumbi de ir pra cima de mim. Moço. Toma a sua entrega, tchau. Ele não veio, ele não veio. Tá caindo naquela casinha ali, hein? Quero explorar, eu gosto de explorar. Pra mim aqui. Tem mó abóbora aqui. A casa do Hagrid, isso aqui? Hagrid. Ih, caramba. Fica uma casa de bruxa. Um caldeirão lá dentro e tem garras na porta, né? Vários cristais. Será que é a casa de bruxa isso aqui? Tem que querer conseguir achar o caminho de volta pra taverna, tá? Então a gente tá voltando. Tô com 250 de moedas. Eu vou comprar um machadinho novo. E acho que eu vou abrir a taverna por hoje. Acho que hoje a gente vai abrir a taverna. Já que tá ali a missão mesmo, né? Rota de taberna. Um bichão aqui, hein? Fala, meu querido. Obrigado, machadinho novo. Tá precisando. E vamos abrir a taverna. Não sei o que vai ser pedido, né? Mas, vamos ver. Deixa eu abrir ela aqui. Tô com 350. Virar a placa. Deixa eu ver se eu consigo comprar mais alguma coisa. Alguma mesa, alguma coisa assim. Tem barris, que são de bebidas, né? Tem jukebox, porta-tigela, baú. O baú pode ser uma boa pra mim. E daí eu foco só realmente na... As coisas, quando eu estiver na taverna, eu foco só nas coisas que são necessárias. Colocá-las aqui prontas. E ali é milho, né? Que senhorita quer a caneca de alê? A caneca de alê tá aqui, ó. Eu escutei o borbulho do estômago da mulher aqui. Vou colocar aqui, né? Vamos lavar. A gente pode lavar 10 itens aqui com o baldinho. Bom, por enquanto o movimento tá bem baixo da taverna. Vamos aguardar mais. Tá chegando uma galera aqui. Já tô fazendo mais alê ali pra gente. Se a gente precisar... O cara foi embora já. Cedric. Ele é um jogo bem copy exatamente por esse ponto aqui de... Ficar cozinhando, fazer as entregas, etc. Quebrou o nosso negócio. Vou consertar aqui rapidão. Não, ele não vai concluir a... A fermentação, né? No caso desse aqui, o fermentador. O que vocês querem? Caneca de alê e dois... Dois mingau de cevada, né? Caneca de alê também. Acho que eu tenho ainda pronto? Tem. Vai, fia. Ele é um jogo pensado já também um pouquinho pra esse lado de copy. Exatamente por isso. Você pode jogar sozinho, você pode. Mas... Aqui já fica a nicho da questão copy, né? De ficar ali... Entendendo os pedidos, né? Pegando os pedidos, entregando. Fazendo a limpeza da... Que é sujo. Aí fora a questão que pode rolar um ataque aqui, outro ali. Tem um bêbado aqui. Então... Vamos. Pra rua. Bora. Bora, Catarina. Bora. Ó, o cara sujou aqui, ó. Meu chão, velho. Deixou ainda um miolo de ma... Pô, tão deixando miolo de maçã na minha taverna. Isso é foda, viu? Tão sujando minha taverna esses vagabundos. O que você quer? Mingau de cevada? Tá bom. Tem um aqui pronto. Toma. O que é que você pode trabalhar das duas sombras, né? Você pode abrir a taverna ou simplesmente você chega aqui e fala, não, tô de boinas. Vou abrir a taverna não, vou fazer outra coisa. Fazer as entregas, vou explorar, etc. Fica a teu critério, né? E a gente vai ter que cozinhar aqui. Eu acho que eu não tenho mais... Mais tigela, né? Tem que comprar mais tigela. Aqui eu enchi de milho. Aqui tem um mingau. Nossa, por sorte aqui tem um mingau. Toma, moço. Por que não tem horário, né? Eu não sei que horário que é. Ó, ganhou até a conquistinha. O que você quer? Aí tu me lascou. Aí tu me lascou, senhora. Eu não precisava pedir isso aí. Mingau de cevada, vai. A gente coloca o cevada aqui, aqui. Tá pronto, tá cozinhando. Sim, você não viu, tá, moço? Que eu vou usar a mesma tigela que eu usei pro outro aí? Não sei. Não viu, fica na tua. Enchi aqui já no posto que a gente tá sem água. Sim, é muita coisa pra você fazer solo. Então, realmente eu indico... Se jogarem com algum amigo ali, etc. Que vai ser mais interessante. Porque fazer isso aqui solo não é fácil não. Ficar indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí tem uns... Já tem cerveja aqui? Tem. Deixa eu ver. Tem gente vindo? Senão eu vou fechar. Tem um carinha vindo. Vou fechar aqui pra ver o que vai acontecer. Olha ele virando. Ah, deu minha volta. E caralho, fechou a taberna. Devia ter corrido. Vou fechar aqui pra gente poder ver o que vai rolar. Mas enfim. O jogo tá aqui na descrição, tá? Pra você colocar na sua lista de desejos. Pra você comprar, adquirir. Ele sempre lança como oferta, tá? Steam normalmente faz isso. Quando alguns jogos estão lançando, eles estão lançando já com descontinho. E é o caso do Aleito e Teo Tavern. Ele tá lançando com descontinho. Então dá pra vocês aproveitar. Mandar pro seu amigo. Falar, opa. Bora tavernar. Bora tavernar. E abrir a sua taverna aqui também. E como eu mencionei pra vocês, isso aqui é só uma parte do jogo, né? Vocês tem muito mais pra fazer. Não é só essa rotina de ficar dentro da taverna aqui o tempo inteiro. Mas você explorar o mapa, caçar e etc. Então tem muita coisa. Aqui eu tô bem no cru. Tô bem no começo do jogo, tá? Então realmente tem muita coisa pra ser feita ainda. É legal que tem as plaquinhas aqui. Floresta, pântano e lago. Então, interessante. O cara tá aqui ainda. Vamos dar uma vassourada nele. Vai pra lá, vai. Vai, teu baldo. Vai. Nosso comerciante aqui. Dá um apoio pra gente no começo do jogo. E a nossa taverna tá bem suja ainda, né? Fica de sujeira dela. Então tem muita coisa pra gente fazer nela aqui, ó. Isso aqui eu tenho que quebrar. Algumas coisas que eu tenho que arrumar nela ainda aqui, ó. Aqui tem teia de aranha que a gente tem que tirar. Enfim. Tem bastante coisa a ser feita. Essa aqui foi só a rotina da taverna. A gente fez umas entregas ali no começo. A gente tem que fazer a plantação aqui também que eu tenho que plantar mais milho. Mas enfim, meus queridos. É basicamente isso, tá? Esse aqui é o game pra vocês. Valeu, tem o taverna. Eu vou jogar bastante ele ainda. Eu quero jogar ele no co-op. Também trazer pra vocês o co-op dele e como é que é feito. Mas aqui é um jogão, tá? Eu indico pra caramba. Porque ele no cooperativo deve ficar muito, muito divertido mesmo. Pra você fazer tudo e explorar bastante aqui. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhada no jogo que tá aqui na descrição. E já coloca nas folhas de desejos aí. Pra já ficar atento quando tiver novas promoções dele. Mas é isso. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.